E a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o dia de hoje deve servir para reafirmar o compromisso do Brasil com o combate a todas as formas de violência contra a mulher e com ações para garantir o fim da impunidade dos agressores. Em nota, a presidenta Dilma comentou que a campanha lançada hoje é mais uma ação para mobilizar a sociedade em relação a esse tipo de violência.